Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o Draw My Life em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal. O meu nome completo é Jonaína Isabel da Silva. Eu tenho 19 anos. Eu nasci no dia 24 de março de 1994 e eu sou do signo de Ares. Eu vou contar um pouquinho da minha família pra vocês. Eu vou tentar desenhar cada um, mas eu já vou avisando que eu não sei desenhar direito, então acostumem-se com os meus bonequinhos feios. Essa no caso sou eu. Eu tenho mais duas irmãs gêmeas. Que estão saindo bem estranhas, por sinal. Cortá-las. O nome de uma delas é Josane e a outra é Gisele. Eu também tenho um irmão mais velho, o nome dele é Julian. Super criativa os meus pais, né? O Julian tá com uma pedra debaixo do pé porque ele ficou faltuando, coitado. Essa é minha mãe, o nome dela é Vera. Vocês já conhecem ela aqui do canal, ela já gravou um vídeo comigo. E o meu pai, que o nome dele é Neivaldo, mas eu chamo ele de Polly porque é o meu apelido carinhoso. Esse braço saiu torto. A Josane é casada com o Andy, meu cunhado, e eles ainda não têm filhos. A Gisele também é casada com o Chico, meu cunhado, e eles têm um filho de 10 anos. O Julian também é casado com a minha cunhada, que se chama Serli, e eles têm mais dois bebês. Que são os meus sobrinhos. A minha família é bem grande, como vocês podem ver, por isso que não coube todo mundo do mesmo tamanho na imagem. Eu estudei no jardim de infância, que se chamava Boto Rosa. Na verdade, esse foi o meu segundo jardim de infância, o primeiro. Eu não tenho muitas recordações porque eu era muito pequenininha. E eu achava fofo o nome desse jardim, ele tinha um uniforme com Boto Rosa na frente, era bonitinho. E nesse jardim que eu fiz, a minha primeira melhor amiga, o nome dela é Larissa. Eu tenho contato com ela até hoje, mas como a vida é muito corrida, a gente acaba não conseguindo se ver. E ela foi a minha primeira melhor amiga. A gente dormia na casa uma da outra, a gente brincava juntas. Eu era um ano mais velha que ela, mas a gente se dava super bem. E eu gosto muito dela até hoje. E a minha árvore é azul. Não sei porquê. Eu sempre fui magrinha e baixinha. Eu era uma das meninas mais pequenininhas da sala sempre. E lá pela quinta série, quando as crianças estavam ficando maiorzinhas e falando de outros assuntos, eu sofri bastante bullying pelo meu tamanho e os meninos não eram nada legais comigo. Na maioria das vezes eram os meninos que ficavam fazendo piadinhas chatas. Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso. E eu odiava eles, eu não gostava, eu ficava super chateada. E foi uma fase meio chata, mas depois passou e hoje em dia não acontece mais isso. Por esse motivo, na escola, eu sempre fui amiga dos meninos que eram excluídos. Normalmente meninos, porque as meninas sempre eram mais bonitinhas. Então eu sempre gostei de fazer amizade com os meninos nerds e feinhos e gordinhos da sala. Porque ninguém queria ser amigo deles. Eu tinha... não era pena, mas eu queria ter uma companhia, sabe? Eu achava que eles se identificavam comigo. Então os meus amigos até a oitava série, pelo menos, eram todos nerds e gostavam de videogame. Uma das minhas brincadeiras favoritas era jogar videogame também. E eu adorava jogar Super Mario. Eu jogava na casa da minha prima. Ela também era super viciada, que nem eu. E até hoje, se me deixar jogar Super Mario, eu adoro. Eu acho que eu já finalizei esse jogo umas 10 vezes, porque ele é muito legal. E eu não jogava só Super Mario, é claro. Eu fazia outras coisas, mas o meu passatempo favorito era jogar videogame quando eu era criança. Quando eu era criança, eu era muito xereta e eu incomodava muito as minhas irmãs, porque elas sempre foram alguns anos mais velhas que eu. E quando eu era criança, elas já estavam namorando, estavam nessa fase de namoradinhos e garotos. E eu era muito chata, eu ficava espiando elas. Elas sempre namoravam na sala, no sofá, e eu ficava metida atrás da porta, espiando. Elas ficavam muito bravas comigo. Mas eu achava engraçado, só que no final, ninguém deixava eu ficar espiando até o final. Minha mãe sempre me tirava de lá. Mas eu era muito, muito metida. Isso é muito engraçado. Quando eu era criança, eu já pensei e já sonhei em ser muitas coisas. Mas a minha mãe ficava doida com os meus sonhos, porque eles eram sempre muito difíceis. Eu já quis ser policial, já quis ser comissária de bordo. Eu já quis ser muita coisa louca. Eu já quis trabalhar na aeronáutica. Eu já quis ser jogadora de basquete, por incrível que pareça. Mas eu nunca tive tamanho pra isso. Mesmo adorando esporte, eu nunca tive tamanho. E no final, quando eu tava mais na idade de adolescência, eu queria ter uma banda de rock. Eu adorava a ideia de sair por aí fazendo shows e tendo um ônibus com meu nome. Mas não rolou. Eu tenho uma memória de quando eu era criança. De entrar no quarto do meu irmão pra xeretar mais uma vez. Encher o saco dele. E ele tinha um rádio super grandão, que tinha um som super alto. E ele colocou uma vez um CD de metal, de uma banda assim, que fazia um som bem estranho. E eu tinha muito medo. E ele me trancou no quarto com o som ligado bem alto. Pra eu ficar com medo. E eu chorei muito. Ele riu muito da minha cara. Hoje em dia é engraçado lembrar disso, mas na época eu fiquei desesperada. Nunca mais mexi no quarto dele sem permissão. Ele foi mal. Agora a gente vai pra adolescência. Na adolescência eu usei aparelho. Foi incrível que pareça. Eu odiava usar aparelho. Era muito chato. Doía bastante, mas foi necessário. E eu me achava ridícula de aparelho. Eu também já fui emo. Acho que vocês não sabem isso, mas por um tempo eu tive algumas amizades assim. E eu adorava o meu cabelo emo. A minha mãe que detestava. Ela queria morrer quando ela me via com esse cabelo. Mas foi uma fase muito engraçada, só que durou pouco tempo também. Eu fiz o ensino médio no Senai. Eu acredito que muitas de vocês devem conhecer, porque tem em todo o Brasil. E eu não queria de jeito nenhum ir pra essa escola, porque eu achava que só ia ter nerd chato e garotos fazendo técnico. E eu nunca ia ter amigos lá. Mas eu me enganei. Eu fiz vários amigos e eu adorava os professores de lá. Eu sinto muita falta dessa época. Quando eu saí do Senai, me bateu uma dúvida enorme sobre faculdade. Eu não sabia o que fazer. O curso que eu queria não tinha o horário que eu podia fazer. E eu não sabia outra coisa que eu poderia escolher. E eu não queria fazer uma faculdade só por fazer. Então eu fiquei com muita dúvida. E um ano depois, muitas coisas aconteceram. Muitas novidades apareceram na minha vida. Inclusive o blog e o canal. Eu assistia muitos vídeos de maquiagem na internet. Eu adorava. Era o meu hobby favorito. E depois de muito tempo aprendendo as coisas e descobrindo tudo na internet, eu resolvi criar o meu canal também. Isso me fez muito bem naquela época. Eu fiquei muito feliz. E ocupava o meu tempo. E eu adorava. Era um passatempo que eu amava. E depois virou um trabalho que foi mais gratificante ainda. Porque eu pude trabalhar com o que eu mais gostava de fazer. E era um mundo muito novo. Era descoberto o tempo todo. E muitas pessoas legais que eu conheci nesse período. Eu sempre gostei muito de fotografia. E com o incentivo do blog, eu percebi que era uma coisa muito necessária. Porque eu precisava de mais conhecimento. E descobrir mais coisas sobre fotografia. Então eu fiz o curso no Centro Europeu. Que é uma escola que tem aqui em Joinville e tem em Curitiba também. Foi um curso de duração de um ano. Mas foi ótimo pra mim. Em um belo dia eu estava no blog. Eu estava fazendo as coisas do trabalho. E várias leitoras estavam me incentivando em me escrever. Para a batalha de makes da Capricho. E eu não tinha muitas esperanças. Mas eu resolvi tentar. Resolvi me escrever. E vocês já sabem de tudo, né? O incentivo das leitoras me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei. Vocês vão perceber que eu troquei de roupa. É porque é o segundo dia de gravação. Então relevem. Depois de três batalhas e depois de várias semanas. Eu ganhei a batalha de makes. E isso foi muito bacana pra mim. Eu fiquei muito feliz. Eu tive apoio de muita gente. Principalmente das leitoras que me ajudaram pra caramba. Naquela fase. E eu ganhei várias coisas. Eu ganhei uma viagem pra Paris. Eu fui até São Paulo conhecer a redação. Foi super legal. Eu conheci a Torre Eiffel. Eu fui viajar com as minhas irmãs. E foi super divertido. A gente conheceu vários lugares. E a gente foi na Disney. Eu tentei desenhar uma orelhinha da Disney. Da Minnie. Mas eu acho que não funcionou. Realmente eu não tenho dots pra desenho. Que coisa horrível. E isso é pra ser uma orelhinha da Disney, né? Então compreendo. Mas a viagem foi super bacana. Eu adorei. É um lugar incrível. É tudo lindo lá. Quem estiver indo. Com certeza não vai se arrepender. Como vocês sabem. No ano passado eu me casei. Mas a convivência não deu muito certo. E a gente preferiu deixar cada um seguir sua vida. Da maneira que fosse. Pra ser feliz independente de qualquer coisa. Então eu espero que vocês compreendam essa fase. Mas a vida segue. Então eu tô bem feliz agora. Tem muita coisa nova acontecendo. Teve um fato super chato que aconteceu antes da viagem. Que eu descobri que eu estava com infecção nos rins. E foi super complicado. Eu tive que ficar internada por um tempo. Foi por isso que o blog ficou. O blog e o canal ficaram um pouco ausentes. Eu não pude postar muito. Porque eu tava mal. E eu tava doente. Mas agora tá tudo bem. Eu já me recuperei. Eu já fiz o tratamento. Tá tudo ótimo. Depois que eu saí do hospital. E depois que eu voltei da viagem. Eu resolvi me dedicar 100% mesmo ao meu trabalho. Ao blog. Aos vídeos. E eu vi que teve um resultado bem gratificante. Bem grande do meu retorno. Eu tô muito feliz com isso. Eu espero poder continuar fazendo o meu trabalho como sempre. Pra vocês. E agora tudo que eu mais quero é continuar com os meus projetos. Com os meus sonhos. Com as minhas metas. Tem muita coisa nova por vir. Tem muitos planos legais que eu espero poder concretizar. E eu tô muito feliz com essa minha nova fase de verdade. Eu não imaginei que a minha vida poderia dar uma reviravolta assim. Tão positiva como deu. E esse vídeo é pra agradecer os mais de 100 mil inscritos aqui do canal. Que eu também não imaginei que tão rápido o canal chegaria nesse ponto. E tudo isso é por causa do apoio de vocês. Do carinho que vocês têm comigo. Então muito obrigada de verdade. Por ter me acompanhado até aqui. Por gostarem do meu trabalho. Por me acompanharem sempre. E essa foi a história da minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E tem muita coisa por vir ainda. Muita coisa pra acontecer. Então se você gostou dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal. E deixa seu comentário aqui embaixo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.